Olha a vista que o Tiago tem da sacada, todo o parque flamboyant. Ele vendeu o antigo apartamento para construir uma casa num condomínio. Enquanto isso, vai morar de aluguel. Fez pesquisa em vários bairros, mas o escolhido foi o Jardim Goiás. Olha, eu optei na Zona Leste, igual ao Universitário, Negrão de Lima, na região da Vila Nova. Mas cheguei no consenso do Jardim Goiás pela localização, pelos imóveis, pelo parque. Por ser próximo a vários centros comerciais. Um estudo, feito por uma empresa de tendências do mercado imobiliário, mostrou que entre 25 cidades brasileiras, Goiânia está na posição 11 no quesito aluguel acessível entre as capitais. Porém, em bairros como o Jardim Goiás e o Marista, a locação está em terceiro lugar na lista das cidades brasileiras com aluguéis mais caros, atrás apenas de Barueri, em São Paulo, e São Paulo, capital. Nós temos um preço bem acessível. Hoje, a nossa média do valor do metro quadrado em outros bairros é em torno de 25 reais o valor do metro quadrado. Mas nós temos alguns bairros aqui em Goiânia que se diferem disso, que tem aí uma rentabilidade para esses investidores diferenciada. E aí a gente tem aí, então, Jardim Goiás, Marista, que são bairros que hoje trazem um valor de metro quadrado com 70% a mais do que essa média dos demais aqui em Goiânia. Gisele diz que tanto Marista quanto Jardim Goiás têm público para apartamentos pequenos e grandes, mas o cliente quer armários e acabamento de primeira. Muitos preferem até os mobiliados. Aí o preço vai além da média dos 43 reais por metro quadrado. Esses bairros, eles conseguiram integrar, eu acho que, assim, um pilar bem interessante, que é a questão do padrão de qualidade de entrega desses produtos. Então, são projetos mais modernos, onde oferecem ali uma área de lazer bem bacana, a questão da infraestrutura próxima para lazer, esporte. O Tiago alugou este apartamento de uma pessoa que tem 18 imóveis para locação só no Jardim Goiás. Isso é um exemplo do crescimento do mercado nos bairros nobres da capital. Uma grande imobiliária de Goiânia fez uma pesquisa e apontou que, de cada 10 novos imóveis vendidos, 6 são comprados por investidores. Para quem vai ser o inquilino, só resta pesquisar. E dá para encontrar achados, como o apartamento que o Tiago alugou. Tudo é importante pesquisar e pechichar, mas o apartamento, então, que é onde você passa a maior parte da sua vida.